Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um Um lugar ao sol, só se alcança quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja em coletivo Uou, 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 uou Boa noite, paz geral, satisfação, batalha da aldeia Zé, ele tá na casa, caralho Eu olhei para o seu boot, então demorou Isso é verso pesado que eu faço, é sem caô Até porque esse é meu momento Seu boot é a e-force, eu te mato com a e-force do pensamento Só que você não entendeu Acho que nessa vida esse cara não percebeu Seu pensamento tá no ar, cê não é pleno Pode cheirar o seu pensamento, pois eu sou oxigênio Sem na maldade, sem caô, cê não é oxigênio Eu sou gênio, oxigênio Saio da minha frente, segurei que cê só pisou Puta que te pariu Seu pensamento tá vazio A tua boca fazendo pintar é que é sem desespero Não é um oxigênio que ele cheirou É que na batalha cê não dá nem pro cheiro Parceiro, eu não entendi É, por isso que eu te mostro a essência de um MC Demorou meu truta que eu já chego aqui no meu caminho É estilo gênio, pega Eu mando rima Aladim Ae, cê não entende? Tá ligado, eu calco ao seu fim Até porque nessa rima cê todo bolo Porque aqui cê não perde pudim Só que cê tá ligado, a rima em brasa Você é o Aladim Eu estendo o tapete e você vaza Você é o Aladim Ei, esfrega a lâmpada Tem três desejos Piqueira inter, estadual Vou te explicar o bagulho Porque você é sombra não Sabe por que que agora eu cumpro meu papel Dois estados diferentes Aladim, Alacoel Cala sua boca, parça Eu percebi o seu chapéu de paia Mas cê tá ligado fazendo pistaria sem vacilação É que você não entende que sua rima é paia Porque ganhar desses dois babaca pra mim é mamão Acabou, 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 acabou Foi esse o primeiro round Não, não, não Para jogar com a rima do Super 2 de Emanagem Tá louco? Vamos lá Barulho para as rimas Como que eu sou de rima? Corta essa produção Não Diamante Bill e Diamante Reliciem Cauê 1 a 0 pelo Diamante É isso aí, então Recomecem Vem cá mão pra cima Já vamos ver isso aí, mulher Vamos lá, vamos lá Vamos lá, caramba Ei, sua rima é Aladim, Alacoel Eu tô rimando Nunca te vi no Nacional nem numa batalha Acho que cê tá alucinando Seu não é Aladim Lembrando cê é idiota Seu é o Din, ele é o dinheiro Mas aqui ninguém te nota Temoroso, a rima é longa É piquinota Corre, porque eu sou o joga Ei, mano Você tá ligado, camarada Eu já chego mostrando aqui Eu faço meu papel Até porque você sabe que eu vou te vai responder a rima do Correão Ei, não é piquinota Parceiro é o nosso esboço É que vocês precisam notar E eu vim botar vocês no ponço Vamos lá, tem vontade Tá ligado que a rima nem ronça É, e aqui é esse bem Nós tá no corre das onças Ei, 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 ei Ele nunca viu eu numa batalha Moleque, então não se esqueça Essa é a diferença Quando o cara deixa os vinhos subir pra cabeça Então, você sabe que agora que é esse problema Sabe por que você nunca viu eu numa batalha Porque ele não fortalece nenhuma piqueza Só que esse cara é menino Ele é o Jonga, eu sou o Django Um filme de Tarantino Você não tá ligado, pode par A visão subiu pra cabeça Mas a visão que sai de lá Seu talento tá aqui debaixo dos meus pés É Big Jonga com o meu freestyle 10, 10, 10, 10 É, e aí, ei, 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 ei Qual é a sua doença? Ei, ei É tipo o Django Você sabe que você é escanto Sua rima é 10, 10 Calma, 10 pra mim é pouco Mano, eu vou te dar isso Tá ligado que eu vou assim Eu vou no fim, é Desce muito pouco Pra quem vem de hoje ou sim Demorou, eu sou o diamante Ei, ei, ei Demorou, eu sou o diamante Só que na batalha Você fica no proze Ele fala que ele é o Django É 10, 10 Sou a DL Fecha de 11 a 11 Sabe, vai, 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 vai Sabe que agora você vai se pôder Por isso que nessa batalha A mulher que acaba não vai dar para o L.C Vamos ver Tercero 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 Só quem tem o pelo eu te ver Sou louco Bota ele, bota ele Bota ele, bota ele Só pra quem conhecia as músicas do Jong Esse cara só vacila Cê fala que é o Jonga, mas não pega a Lutmila Então, cê tá entendendo, cê tá zoado Por isso que na minha frente sai esquartejado Só que esse cara é ateu Eu tô tipo um Jonga O menino do morro vai vir ateu Ele é um menino do morro Na estrada da dor O meu verso é facção central Um menino que queria ser Deus Por isso que agora eu fecho com os meus Cê pode acreditar Leque cê pode pá, ele queria ser Deus Pena que nunca será Só que cê tá ligado, essa é minha vida Eu não vou ser o Deus, mas eu tento na tentativa Eu não sou Deus, na moral, no freestyle eu não saio Esse é o Percy Jackson, o famoso cheirador de raio Venda, 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 pode pá Por isso que agora moleque e seu arrombado No caso você pode acreditar De tanta tentativa que ele tentou Saiu com o cérebro desgastado Só que cê tá ligado, não dá nada Teu verso é Tim Maia, racional Eu sou mais um homem na estrada Ele não entendeu o seu som Um brinde pros guerreiros, verdadeiro Mas coelho, advogado bom Ele pode ser o Tim Maia Essa pegada cê deu uma poia Sabe por que você é o Tim Maia Sem caô É porque sozinha partiu E ela nunca mais voltou É desse jeito Agora eu já vou rimando com o conceito Ele é Tim Maia, racional, isso é puro fio Ela voltou e eu achei A vida é um desafio Ele não entendeu pelo amor Mais uma de cada? Mais uma de cada então Você termina ali, sim Ele falou que ele rachou Eu chego na humilde Pode rachar o quanto que cê quiser Só que cê nunca é Rashid Eu te explico o magulho na batida Eu caí no seu conceito Cusão, pelo menos eu subi na vida Você subiu na vida Só que cê tá ligado, meu mano Eu rimo com a batida Mas eu acho que cê é capaixo Não importa o quanto você sobe Quem faz o topo é quem tá lá embaixo Calma, gente Cê é louco Para, Landa Mariana Para, Landa Mariana Para no Parasimas do Diamante LCE Confirmado, Diamante LZ Diamante E pelo próximo a fazer E por favor, Landa Mariana E por favor, Landa Mariana E por favor, Landa Mariana Obrigado.